A Universidade Federal de Santa Maria promoveu no dia 16 de novembro o Seminário América Latina na Era Nuclear, da Zona Livre ao Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, Próximos Passos. O evento reuniu de forma online autoridades, embaixadores, pesquisadores e representantes de grandes instituições de diversos países da América Latina para debater o papel de governos, universidades e sociedade no uso pacífico da energia nuclear. Na cerimônia de abertura, representando a UFSM, estavam presentes o ex-reitor da instituição Odilon Marcuso do Canto e o atual reitor Paulo Afonso Burma, que realizaram discursos sobre os efeitos positivos da tecnologia nuclear. As inovações afindas da tecnologia nuclear, de tecnologias nucleares apropriadas, quando inseridas nos processos produtivos e na saúde pública, tendem a melhorar a qualidade de vida das populações, atacando a fome endêmica, as doenças, diminuindo em consequência as tensões sociais e as probabilidades de cenários beligerantes entre as nações. A energia nuclear poderá desempenhar um papel de grande importância na luta contra o aquecimento global. Como fonte de energia, ela é economicamente viada, tecnicamente factível e com a menor repercussão possível, tanto no uso de recursos naturais como na produção de resíduos danosos ao meio ambiente. A América Latina e o Caribe possuem um histórico importante de construção de acordos, respeitando as diferenças geopolíticas de cada região e que servem até hoje de modelo para outras regiões do mundo. A Universidade Federal de Santa Maria, não estando alheia a esta realidade, sempre se posicionou firmemente sobre o uso pacífico da energia nuclear. O debate e as contribuições dos cientistas sobre o tema podem ser assistidos pelo canal da UFSM no YouTube.